E o Papai Noel foi bastante generoso com a Mariana Evangelista, que foi a vencedora da campanha promocional organizada pela Paróquia do Bom Jesus, faturando o cheque no valor de quase R$ 22 mil. Organizada com a finalidade de obter recursos para a construção da Capela Santíssima, instalada ao lado da paróquia, tendo ao lado um jardim ainda em construção, a promoção de prêmios da Igreja Bom Jesus tem se tornado uma forma de ajuda que realmente vale a pena, como destaca Padre Carlos, paroco da Igreja. É o Senhor que anuncia, é o Senhor que se faz presença, e essa palavra anunciada deve ser cumprida em nossas vidas. Essa palavra sendo cumprida, que é a promessa, a vontade de Deus em nossas vidas, aí sim iremos viver o Natal verdadeiro, que tem essa dimensão cristã, e todos vivemos em famílias, e vivemos como irmãos, amando, respeitando e perdoando-se aos outros. Aproveitando o ensejo, Padre Carlos também deu sua bênção à comunidade católica neste Natal. Desejo de coração, aqui em nome do Padre Tiago, de toda a minha comissão de assuntos econômicos, um feliz e santo Natal a todos vocês que estão me ouvindo neste momento, e um ano novo largamente abençoado. Apesar da companhia das crianças que a acompanharam para receber o prêmio, a mais nova felizarda da campanha, Mariana Evangelista, disse ainda não ter ideia de onde vestir o prêmio conquistado, mas aproveitou para reiterar a máxima de que todos devemos sempre acreditar na sorte. Primeiramente eu atribuo a Deus e ao nosso bom Jesus de ter me dado esse prêmio, porque esse sorteio da rifa acontece há 18 anos e há 24 anos eu ajudo a igreja. E hoje vem a retribuição para mim e para toda a minha família. Então eu aconselho todos vocês de casa a estar comprando o carnê da rifa, não só para estar ganhando, a sorte é consequência, mas sim para estar ajudando a igreja. E com consequência, em consequência disso a gente acaba sendo sorteado um dia desses, como fui eu. Além deste valor em dinheiro, também foi sorteada esta farta sexta de Natal. Mas por não ter saído o bilhete premiado para ninguém, ainda dá tempo de você ser o outro sortudo até o final desta semana. E você que ainda não está participando das promoções da igreja aqui no bairro Bom Jesus, poderá fazê-lo até este final de semana. Isso porque no sábado haverá o sorteio desta grande sexta, recheada de muitos itens para o final do ano. Os interessados poderão vir aqui mesmo na Secretaria da Capela e retirar o seu cupom até a próxima sexta-feira.